O metanoia deste sábado está de fato surpreendente e você vai saber agora mesmo o porquê no editorial ao NIRB, Faculdade Regional da Bahia, com uma estrutura acadêmica das mais completas do país. A nossa expectativa é que estejamos aí em aproximadamente todo o Nordeste em funcionamento. Em gestão pública, o prefeito Asseminet inaugurando mais um posto de saúde, desta vez no bairro da Liberdade. Salvador tinha um dos piores índices de cobertura de atenção básica do país. No quadro Sob Saúde, uma entrevista com o professor Gildasio Dauto, pesquisador e médico ortopedista. O que nós identificamos é que algumas doenças sistêmicas e doenças crônicas, elas têm uma prevalência dessas lesões. Em entidades, o registro dos 30 anos da EABA. Mas eu gostaria de deixar registrado que hoje nós temos no nosso estatuto a reunião dos conselhos construtivos. No quadro Condomínio Certo, as novidades do mercado baiano graças às ações do Grupo IP. O Condomínio Certo é uma plataforma que vem para auxiliar os condomínios a se organizarem. No especial, o queijo do reino milano conquistando cada vez mais o paladar dos brasileiros e também dos baianos. Se a gente lançasse uma manteiga que não tivesse o respeito do consumidor, não seria a mesma coisa. Em história de sucesso, o restaurante Frango do Moura, da Boca do Rio, o melhor custo-benefício da cidade. O Frango do Moura é acompanhado por uma nutricionista que nos visita semanalmente. Teremos ainda depoimentos importantes de alguns dos nossos parceiros. Tudo que Carlos Joel sempre faz, ele faz com muito zelo, com muito cuidado, com muito amor. Com certeza já é o melhor restaurante de Salvador. Nosso café da manhã é feito com muito carinho, com receita regional. Temos aqui o cuscui de tapioca. Temos também o cuscui nordestino com calabresa. Você que está aí nos assistindo pode vir conhecer a nova delícia de pão aqui no bairro de Águas Claras, que está sendo sucesso. Nós estamos, a federação é uma entidade representativa do comércio, dos serviços e do turismo. A atriz da Ligue Site, ela fica em Barueri, em São Paulo, foi lá que começou tudo. Hoje é o dia da posse do Conselho Regional de Contabilidade. Eu que com muito orgulho sou contadora. A princípio, a vontade de ser um profissional da área de educação física, é pelo motivo que eu sempre gostei de esporte. O Metanoia é tudo isso para este sábado. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. A chuva forte traz vários riscos. Veja como se prevenir. Para evitar deslizamentos nas encostas, não jogue lixo, mantenha a cobertura vegetal, não faça cortes no solo e nunca lance a água da sua casa diretamente no terreno. Ao primeiro sinal de deslizamento de terra, saia do imóvel e diz que 199. Operação Chuva. É a Prefeitura de Salvador e você trabalhando juntos para enfrentar o período das chuvas. Olá, bom dia. Estamos começando mais um Metanoia na TV, com 15 anos de veiculação ininterrupta na televisão baiana. Abordando organizações e pessoas que se destacam em educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Dispomos de estúdio próprio do Metanoia Móvel para produção de documentários televisivos com gravação e edição de entrevistas, depoimentos e imagens. Que serão exibidas na Band Bahia TV, no YouTube, além do nosso site metanoianatv.com.br. Serão fornecidos também DVDs personalizados para arquivo dos nossos parceiros. Já produzimos inúmeros programas em nossos estúdios e exibidos em vários canais televisivos. Aqui pra nós, isso é pura Metanoia. O Metanoia na TV, com certeza, fica cada vez melhor graças a você. Após os nossos parceiros no editorial AUNIRB, Faculdade Regional da Bahia, com uma estrutura acadêmica das mais completas do país. O Metanoia volta logo, logo. Aguarde. Seu refrigerador e sua lavadora quebrou? Ligue para a Qualifrio. Serviços com garantia e segurança. Técnicos treinados pela fábrica. Temos o menor preço da praça. Qualifrio em Salvador, ligue 3381-0040. Qualifrio em Lauro de Freitas, ligue 3379-5566. Tudo que o Carlos Joel sempre faz, ele faz com muito zelo, com muito cuidado, com muito amor. Com certeza, já é o melhor restaurante de Salvador. Um restaurante belíssimo, né? E que a cidade de Salvador estava precisando. Então, portanto, o Joel veio responder uma demanda da cidade de Salvador e colocou um restaurante de nível internacional. Parabéns. Realmente maravilhoso. A Unirb Faculdade Regional da Bahia mantém uma estrutura acadêmica das mais completas do país. Nós do Metanoia acompanhamos o dia a dia da Unirb. A nossa expectativa é que estejamos aí em aproximadamente todo o Nordeste em funcionamento. Que em algumas cidades do Estado da Bahia também que haja possibilidade de incorporar nosso projeto que aconteça. E a nossa ideia é exatamente ampliar essa estrutura de oferta de qualidade de ensino e oferta de ensino superior tão carente no nosso Nordeste e no nosso Estado. Na Unirb, nós temos profissionais todos com mestrado e doutorado de excelência. São profissionais exitosas com experiências as mais diversas na categoria, na área de saúde, na área da seguridade social e na área da assistência. Então, esses profissionais não só estão na academia, também estão na sua prática profissional. Por isso que eu digo, o serviço social é na Unirb. Esses alunos, na verdade, quando eles procuram o curso de serviço social, muitos não conhecem o que é ser um assistente social. E eu, como docente dessa disciplina de Práticas Sociais 2, eu digo que o aluno nessa disciplina, ele se encontra. Porque ele vê a verdadeira conexão dessa teoria com a prática profissional. Isso eu falo com bastante propriedade, porque eu exerço a profissão numa grande empresa pública. A Unirb, Faculdade Regional da Bahia, mantém campos universitários em Salvador, no bairro de Patamares, nas cidades de Alagoinhas, Feira de Santana e Barreiras, como também na capital de Sergipe, Aracaju, no estado de Alagoas e ainda no Piauí. Após os nossos parceiros em gestão pública, o prefeito Assemi Neto, inaugurando mais um posto de saúde, desta vez no bairro da Liberdade. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Mais de 20 milhões investidos, 1.750 pessoas trabalhando, 2 milhões de quilos de cimento. Mas nada disso faria sentido se não fosse para melhorar o dia a dia de Dona Ana. A nova Lapa está assim maravilhosa. Eu lembro bem como estava isso aqui. Melhorou muito, escada rolante funcionando, banheiro com ar-condicionado, tudo de bom. Nova estação da Lapa. Mais mobilidade, conforto e acessibilidade. Três anos de trabalho. Três anos de uma nova Salvador para você. Prefeitura de Salvador. Nosso café da manhã é feito com muito carinho, com receita regional. Temos aqui o cuscui de tapioca. Temos também o cuscui nordestino com calabresa. Você que está aí nos assistindo pode vir conhecer a nova delícia de pão aqui no bairro de Águas Claras, que está sendo sucesso. Hoje em Águas Claras, a gente está realizando aqui festival de pizza, onde o cliente compra pizza e só paga metade do preço. Temos 14 tipos de pizzas, exemplo de salame, lombinho, lombo canadense, calabresa. Tem variados tipos de pizza. Aqui temos doce, salgado, tortas, café da manhã. E nosso café da manhã é uma delícia. Venham provar. Você que está aí nos assistindo. O prefeito Assemi Neto oferece ainda os soteropolitanos, mas um posto de saúde. Desta vez no bairro da Liberdade. O Meta Nó esteve lá. Essas pessoas passam até aqui pela primeira vez. Um serviço de especialista vai ser possível ofertar. Um gastroenterologista, um endocrinologista, que muitas vezes é complicadíssimo conseguir, mesmo com planos de saúde, tendo uma referência também de uma estrutura de nutricionistas para dar suporte a esse serviço. Aqui o paciente vai encontrar, desde a sua vacinação, a um serviço especializado de pneumonia. Salvador tinha um dos piores índices de cobertura de atenção básica do país. Apenas 18% da população estava assistida pelos serviços básicos de saúde. Era vergonhoso. Eu lembro que no começo da gestão a gente ia à Brasília participar de discussões com o Ministério da Saúde e a primeira coisa que eles apontavam era esse índice lamentável de atenção básica na cidade de Salvador. E por mais de três anos, nós já estamos chegando à metade da população assistida pelos serviços básicos de saúde. Saímos de 18% para quase 50%. Teremos até o fim de 2016, praticamente triplicado, a assistência básica de saúde em Salvador. O prefeito Assemi Neto oferece ainda aos soteropolitanos mais um posto de saúde. Após os nossos parceiros, no quadro sobre saúde, uma entrevista com o professor Gildasio Doutro, pesquisador e médico ortopedista. O Metanoia volta logo, logo. Aguarde. Seu refrigerador e sua lavadora quebrou? Ligue para a Qualifrio. Serviços com garantia e segurança. Técnicos treinados pela fábrica. Temos o menor preço da praça. Qualifrio em Salvador, ligue 3381-0040. Qualifrio em Lauro de Freitas, ligue 3379-5566. Nós estamos, a federação é uma entidade representativa do comércio, dos serviços e do turismo. E tem como objetivo atender o empresário do comércio e o comerciário. Nas áreas de treinamento, de mão de obra, educação. Também na parte de esporte, de cultura, de lazer, de arte, para o comerciário. E nós estamos sempre buscando parcerias. E essa parceria nossa hoje, esse evento com a SEI, tem o objetivo de justamente analisar o atual momento que vive o Brasil e muito especificamente a Bahia. O professor Gildasio Doutro, pesquisador e médico ortopedista, vem se destacando em nosso país graças aos seus profundos estudos nesta área da medicina. Nós do Metanoia ouvimos o doutor Gildasio Doutro. O que nós identificamos é que algumas doenças sistêmicas e doenças crônicas, elas têm uma prevalência dessas lesões. Então, algumas doenças crônicas, elas podem levar a mais lesões do aparelho locomotor, do osso, da cartilagem, do que uma doença localizada. A faixa etária, algumas doenças, ela comete mais adolescentes e adultos jovens, nessa área do aparelho locomotor. E o processo degenerativo comete mais o indivíduo com mais idade, mais idoso, digamos assim. Com o aumento da expectativa de vida, nós sabemos que teremos mais lesões osteoarticulares na população do que hoje, por exemplo. A proporção que o indivíduo tem uma expectativa de vida maior, ele tem um desgaste da articulação, sobretudo aqueles que praticam atividade de impacto. Nós temos, por exemplo, Salvador, a Bahia, o estado da Bahia. É um estado onde tem o maior número de afrodescendentes. Ora, algumas patologias são comuns a determinadas etnias. E a doença falciforme é comum ao indivíduo afrodescendente. Então, o que nós observamos é que, como existe uma alteração do glóbulo sanguíneo, das hemácias, essa faz obstrução, a oclusão dos pequenos vasos, levando à osteonecrose. Dentre muitos trabalhos específicos na área da saúde, o doutor Gildasio Doutro é o autor do livro Viagem à Medicina do Século XIX. Após os nossos parceiros e entidades, os registros dos 30 anos da EABA. Aguarde um pouquinho só, voltamos já, já. Criada há mais de 20 anos em Salvador, a Eletrocenter é uma empresa lida em tecnologia e automação. Tem como foco principal o fornecimento de materiais e equipamentos elétricos, contribuindo desta forma para soluções de problemas nesta área. A Eletrocenter mantém o compromisso não apenas com seus produtos, mas também em solucionar os problemas dos clientes, fazendo disto seu grande diferencial. Eletrocenter, materiais elétricos e empresa lida em tecnologia. A atriz da LigSite, ela fica em Barueri, em São Paulo, foi lá que começou tudo. O cliente vem até nós e pode ter um site de R$ 400, um painel que ele pode gerenciar, fazendo trocas de textos e fotos. Um site funcional e um site que ele recebe em até três dias úteis. Gostaria de convidá-los para vir conhecer a LigSite. Vem até a nossa unidade, nossa unidade que é Master na Bahia. Os economiários aposentados da Bahia estiveram reunidos para registrar os 30 anos de existência da sua entidade representativa, a EAB. O Metanoia se fez presente neste encontro por demais festivo. Mas eu gostaria de deixar registrado que hoje nós temos no nosso estatuto a reunião dos conselhos construtivos. E por felicidade, nós estamos com todos os presidentes, até desde a sua fundação, o Cabita, o Astrogildo, o Manoel Alfredo, o Cantalino e na cadeia, a Demilto. Em breve terá outro sucessor. Que a Associação dos Economiários Aposentados da Bahia completa seus 30 anos é uma data importante porque ela representa lutas, desejos, objetivos, alguns alcançados, outros não. Isso faz parte da nossa luta, da militância. Aposentado, pensionista, não é porque esteja nessa condição que apenas fique esperando que as coisas aconteçam, que os aumentos venham de uma forma deliberada pelos poderes constituídos ou pelos seus índices. Eu quero agradecer a EA por ter me dado a oportunidade de ter sido o seu primeiro presidente e ter sido associado muito antes de me aposentar. Então, eu comecei a gostar da EA antes de me aposentar. Depois que me aposentei, o meu envolvimento foi tão grande que eu cheguei a ser presidente dessa grande associação e hoje eu sou vice-presidente e quando eu tiver forças eu estou lutando por a nossa associação e pelos nossos associados. A EABA, nos seus 30 anos de existência, reuniu seus associados, colaboradores e incentivadores. Após os nossos parceiros no quadro Condomínio Certo, as novidades do mercado baiano graças às ações do Grupo IP. O Metanoia volta logo, logo. Aguarde. Você sabia que existe em Salvador a Tecnocuadros Tecnologia em Quadros Elétricos, fornecedora do melhor e mais seguro sistema contra danos e surpresas desagradáveis nas instalações elétricas em geral? Que a Tecnocuadros é respeitada em todo o país e no exterior pelo seu altíssimo padrão de qualidade e confiabilidade técnica? A Tecnocuadros tem raízes na Bahia e possui o melhor conceito em todo o país. Tecnocuadros Tecnologia em Quadros Elétricos, confiança absoluta em tudo o que faz. Hoje é o dia da posse do Conselho Regional de Contabilidade. Eu que com muito orgulho sou contadora, estou aqui participando mais uma vez nesse grupo de trabalho ativo. É uma satisfação assim muito grande na solenidade de posse dos novos membros do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia. Hoje é o dia da posse do Conselho Regional de Contabilidade. Eu que com muito orgulho sou contadora, estou aqui participando mais uma vez nesse grupo de trabalho ativo. É uma satisfação assim muito grande na solenidade de posse dos novos membros do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia. O Grupo IP Inspiração Profissional incrementa com uma moderna administração o setor condominial. Nós do Metanoia nos fizemos presentes em mais um evento marcante promovido pelo Grupo IP. O Condomínio Certo é uma plataforma que vem para auxiliar os condomínios a se organizarem. Então ele vai trabalhar desde o pregão eletrônico, que é onde o síndico ou o síndico profissional que estiver atuando naquele condomínio, ele vai poder colocar as informações de compras que eles necessitam e automaticamente, por exemplo, ele vai dar todas as empresas que estiverem disponíveis com aqueles produtos ali, os melhores preços. Então assim, ele veio para facilitar, na verdade, a vida do síndico e dos condôminos em geral. O setor imobiliário da Bahia vem adotando com expressiva vanguarda as ideias do condomínio Certo. Após os nossos parceiros, em especial, o queijo do Reino Milano, conquistando cada vez mais o paladar dos brasileiros e também dos baianos. O Metanoia volta logo, logo. Aguarde. Queijo Milano, qualidade nacional, padrão internacional. Seu refrigerador e sua lavadora quebrou? Ligue para a Qualifrio. Serviços com garantia e segurança. Técnicos treinados pela fábrica. Temos o menor preço da praça. Qualifrio em Salvador, ligue 3381-0040. Qualifrio em Lauro de Freitas, ligue 3379-5566. A princípio, a vontade de ser um profissional da área de educação física é pelo motivo que eu sempre gostei de esporte, né? Isso já me motivou desde muito tempo, então, para mim, é saúde, é movimento, é alegria. Então, é isso, é isso que me motiva. É um curso excelente, lá os cursos são excelentes, né? É uma bela faculdade e estão aí, né, para acolher todo o público. O queijo do Reino Milano e a Manteiga Milano conquista o paladar das pessoas de bom gosto em todo o país, inclusive na Bahia. O Metanoia tem novas notícias do queijo do Reino Milano e da Manteiga Milano. Eu acho que se a gente lançasse uma manteiga que não tivesse o respeito do consumidor, não seria a mesma coisa. Só que o consumidor, quando ele vê no supermercado da Milano a manteiga, ele liga o queijo, que nós temos uma excelente qualidade. E assim que ele prova, ele volta a ser consumidor também da manteiga. A qualidade é muito boa, saboroso. Consumam que muita qualidade, muito bom. O queijo Milano é um queijo que agrada, é um queijo macio e que é o maior atrativo da nossa casa no momento, em épocas sazonais. Eu trabalho na periferia de Salvador, nos bairros de Periperi, plataforma, onde o queijo Milano é o líder em vendas na nossa área. O queijo do Reino Milano e a Manteiga Milano podem ser encontrados nas boas casas do ramo. Após os nossos parceiros, a história de sucesso, o restaurante Frango do Moura, na Boca do Rio. O melhor custo-benefício da cidade. Aguarde um pouquinho só, voltamos já, já. O restaurante Frango do Moura da Boca do Rio atende de forma espetacular toda a sua fiel clientela, fazendo sucesso também em Feira de Santana, no bairro da Carilândia. Nós do Meta Nós estivemos lá mais uma vez. O Frango do Moura é acompanhado por uma nutricionista que nos visita semanalmente, faz todos os controles, além de ter a supervisão diária dos mandamentos da nutricionista. Hoje eu acredito que é muito importante você escolher onde você come, como os alimentos são manipulados, cuidar da nossa saúde e com certeza valorizar as pessoas que fazem um trabalho sério. A gente escolher pessoas que fazem um trabalho sério, eu acho muito bacana. Por isso que eu sou cliente daqui. Mais um ano de sucesso do nosso Frango do Moura, que já há 30 anos em Salvador. Aos domingos, aos sábados, com a clientela crescendo. Porque as pessoas conhecem a tradição do Frango do Moura, que apesar da simplicidade, conhece o cuidado com a nossa comida. Sem dúvida nenhuma que a história de sucesso do restaurante Frango do Moura da Boca do Rio tem como ingrediente principal o seu custo-benefício, presente também no bairro da Calilândia, em Feira de Santana. Após os nossos parceiros, as mensagens complementares deste nosso programa. Aguarde um pouquinho só, voltamos já, já. Metanoia na TV, agora na Band, sábado, 9 horas da manhã. São histórias de sucesso de organizações e pessoas que se destacam na Bahia. Educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Com 15 anos de veiculação ininterrupta na televisão baiana. Metanoia na TV é um programa muito especial, exclusivo para você. O Metanoia na TV com certeza fica cada vez melhor, graças a você. Os espaços parceiros do Metanoia estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços, assim como mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos, telefone 999-730136, e-mail metanoianatv, arroba hotmail.com, nosso site metanoianatv.com.br. Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo, através do YouTube. Em nosso programa de hoje, nós falamos no editorial da Unib Faculdade Regional da Bahia. A nossa expectativa é que estejamos aí em aproximadamente todo o Nordeste em funcionamento. Em gestão pública, o prefeito ACM Neto investindo no bairro da Liberdade, na área da saúde. Salvador tinha um dos piores índices de cobertura de atenção básica do país. Tivemos também o professor Geudazio Dauto, pesquisador e médico ortopedista. O que nós identificamos é que algumas doenças sistêmicas e doenças crônicas, elas têm uma prevalência dessas lesões. Em entidades, o registro dos 30 anos da EBA. Mas eu gostaria de deixar registrado que hoje nós temos no nosso estatuto a reunião dos conselhos construtivos. No bloco Condomínio Certo, mais um evento marcante realizado pelo Grupo IP Inspiração Profissional. O Condomínio Certo é uma plataforma que vem para auxiliar os condomínios a se organizarem. No especial, o queijo do reino milano é manteiga milano, a grande opção dos brasileiros e também dos baianos. Se a gente lançasse uma manteiga que não tivesse o respeito do consumidor, não seria a mesma coisa. É história de sucesso o restaurante Frango do Moura da Boca do Rio, agora também em Feira de Santana no bairro da Calilândia. O Frango do Moura é acompanhado por uma nutricionista que nos visita semanalmente. Nos depoimentos, o elegante centro gastronômico de Estela Mares, batizado com o nome de Catedral. Tudo que Carlos Joel sempre faz, ele faz com muito zelo, com muito cuidado, com muito amor. Com certeza já é o melhor restaurante de Salvador. As delicatesses e delícia de pão que se espalha por toda Salvador. Nosso café da manhã é feito com muito carinho, com receita regional. Temos aqui o cuscui de tapioca, temos também o cuscui nordestino com calabresa. A Ligue Sight que facilita a vida das pessoas através da internet. A atriz da Ligue Sight, ela fica em Barueri, em São Paulo, foi lá que começou tudo. Componentes do CRCBA comentando a nova fase da sua estrutura administrativa. Hoje é o dia da posse do Conselho Regional de Contabilidade. Eu que com muito orgulho sou contadora. O bem-estar das pessoas da visão dos estudantes de educação física da Unirb. A princípio, a vontade de ser um profissional da área de educação física é pelo motivo que eu sempre gostei de esporte. E o Metanoia fica hoje por aqui. Aproveitamos a oportunidade para sugerir uma importante e fundamental ideia metanoica. Eu sou a construção de um sonho, nasci para ser um fazedor de mundos, não importa o lugar onde nasci, eu sou um construtor do mundo. Não importa as diferenças de raça, de religião, de crença ou de lugar, eu nasci para brilhar, cuidar, proteger, plantar, construir e ensinar. Eu sou meus sonhos construídos, eu sou teus sonhos pretendidos, calçado descalço a percorrer o universo. Eu sou o sonho de um novo mundo, se opressores ou oprimidos. Eu sou a estrada da vida, eu sou a vocação do mundo, eu sou o Unirb, construindo sonhos. Nossas saudações metanoicas para o Unirb Faculdade Regional da Bahia, construindo sonhos. A propósito, meu nome é Renato, Renato Ramos do Metanoia. Coloco-me desde já à sua disposição, mas lembre-se, se beber não dirija e se dirigir não beba. Obrigado pela sua companhia e até lá. Para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o mar, nem as estrelas. E o infinito não é maior que o meu amor. 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 Legenda Adriana Zanotto